Então vem aqui comigo pro nosso Espaço Gourmet, você aí de casa que me conhece, que acompanha o Fala Espírito Santo, sabe muito bem que eu não sou fã de giló, mas... Deixa eu dar um abraço aqui no Faé, porque receita vindo do Faé, aí a história é outra. Aí eu tenho certeza que ele vai dar um jeito desse giló ficar gostoso pra mim. Vamos ver, né? Vai dar um jeito. Vamos dar, eu vou mudar a história do giló. O que você vai fazer? Eu amo giló, né? Você ama? Eu amo giló. Sabe quem também ama? A Adriana Marques, nossa editora-chefe maravilhosa, nossa mineirinha, mineira raiz. Ela vai vir comer um giló pra gente depois? Pode esperar, que quando acaba o programa ela desce. Bom, então, hoje a gente vai fazer o giló recheado, frito, empanado, né? E frito. E aí a gente vai rechear ele com linguiça de churrasco. Opa, já muda a história, hein? Já muda a história. Queijo, eu vou usar o queijo provolone, mas pode usar mussarela, né? Aí mudou mais ainda essa história. E uma geleia de pimenta. Então a gente vai fazer aqui uma mistura de sabores, né? Uma quebra aí e o gosto do giló pra trazer aquele... Apesar de que hoje eu acho que os gilós não vêm mais com tanto amargor quanto antigamente. Hoje ele já vem mais adocicado. A vida tá mais bela. O giló gourmet. É o giló, é isso aí. É do... Desde o pé, né? É isso aí. Aí, aqui eu já tenho um giló que eu já cozinhei ele na água toda. Eu cozinhei com cabinho e tudo porque ele fica mais charmoso. Tá. Tá? Fica mais comida de boteco ainda. E aí a gente abre na parte superior aqui. Você colocou sal? Não. Nada? Nada, 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 nada. Nessa parte, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de cheirar um pouquinho da polpa, né? Que é onde a gente vai rechear. Então você pode pegar essa polpa aqui. Como ele já está bem, bem, com bastante polpa, eu vou descartar. Mas você pode misturar essa polpa aqui no próprio recheio e transformar ela em recheio, né? Aqui eu pego um pouquinho de sal nessa parte aqui pra ficar salgadinho. E a gente vai, começa o processo do nosso recheio. Do recheio. Você vai colocar a linguiça então na panela? Linguiça na panela. Vai tirar a pele? Exatamente. É, foi o tempo de você fazer o recheio? Isso aí. O que você fez, meu amigo? Eu só coloquei alho, cebola, acrescento um pouquinho de páprica e uma colher de extrato de tomate. Então você colocou a linguiça sem a pele, alho, cebola e uma colher de extrato de tomate. E aí eu acrescento aqui a geleia de pimenta. Ah, é aí, é? É aqui. Nessa hora? Nessa hora. No finalzinho aqui o fogo já pode estar até desligado, não tem problema. Você só vai misturar mesmo a geleia pra ela trazer aquela ardênciazinha da pimenta aqui e o adocicado pro prato. Ah, rapaz, essa receita, hein? Aqui a gente... Eu não vou nem lembrar do giló. É isso aí. Eu vou lembrar do recheio. Aqui então a gente tem aqui, né, o giló, eu abri ele e a gente recheia. Vou colocar o primeiro provolone. A gente coloca o provolone e faz o recheio. Lembrando que esse recheio pode ser o que você quiser. Frango, carne moída, o que você quiser. Ó, deixa eu mandar um beijo, um abraço bem especial pra Simone Lacerda, lá de Aracruz. Pediram esse abraço, ó, com todo carinho, pediram aqui no meu ouvidinho, viu, Simone? Um beijo pra você, obrigada pela sua audiência. E teve mais gente também, teve gente que foi lá no meu Instagram, pessoal, pedindo. Cadê? Daqui a pouco eu vou abrir. Eu vou abrir aqui. Manda pra mim lá agora, então, que eu também vou ver. Que algumas mensagens eu fui abrindo ao longo do dia aqui no meu Instagram e agora eu perdi, gente. Cadê o povo, gente? Vai, Fai, e agora? O que você tá fazendo? Então, aqui, o processo de empanar. O processo de empanar não tem segredo. É ovo, farinha de trigo. Eu gosto de passar ela duas vezes no processo aqui do ovo, né, pra ficar mais trocantezinho. E volto com ela pra farinha de rosca. Então tá. E aí, tá feito o processo. A gente olha assim, olha, a gente pensa assim, nossa, isso deve dar uma trabalheira. Nada, é coisa... Até que é tranquilo. Coisa simples, é a verdadeira comida de boteco mesmo. É, do jeito que você fez aí, é o que eu falei. Eu não vou nem lembrar do giló. Olha esse recheio, gente. Olha só que maravilha. Quanto tempo aí fritando? Aqui é só mesmo pra fritar a farinha, porque todo o processo já tá pronto. O giló já está cozido, o recheio já tá pronto. Então, fez o processo aqui, é dois minutinhos, um minutinho e tá feito. É só mesmo pra ela chegar aqui, ó, nessa... Olha! Consistência aqui, ó. E aqui você usou a linguiça, vamos recapitular então o recheio. Aqui eu usei a linguiça, geleia de pimenta e provolone. O provolone não entra aqui, né? O provolone só entra aqui... Na montagem. Nessa montagem que eu coloco aqui a fatia de queijo e recheio normalmente com aquele recheio que nós fizemos lá. Então é tranquilo de fazer, eu achei até fácil, a gente olha assim, a gente pensa assim, nossa, isso deve dar uma trabalheira, que nada. Nada, é o verdadeiro tira-gosto de boteco dos mineiros, né? Isso aqui é a típica comida mineira, né? É o geló, fritinho. Deixa eu mandar um beijo pra uma telespectadora especial que está acompanhando a gente agora, a dona Noelia, a mamãe da Lívia. A Lívia é nossa estagiária de produção, essa mãe deve estar super orgulhosa da filha, trabalhando aqui na TV Vitória. E pode se encher de orgulho sempre, viu? Porque sua filha é maravilhosa, um amor de pessoa. Eu brinco com ela que ela já nasceu rindo, porque você olha pra menina e a menina já tá rindo. Ao invés de chorar quando nasceu, a menina nasceu já rindo, já. Sempre sorrida. Um amor de pessoa, viu, dona Noelia? Obrigada por esse presente que a senhora fez pra gente, tá bom? A gente tá muito feliz com sua filha integrando aqui o nosso time, tá? Tá rindo aqui, ela que tá falando no meu ouvido aqui agora, dona Noelia. E aí então, já posso provar? O processo de empanar é aquele mesmo procedimento simples, ovo, farinha de trigo, farinha de rosca e pode provar. Pode provar, vem aqui então, ó. Ó, cê sabe que eu não sou muito fã não, mas ele tá bonito, eu vou até esquecer do giló, vou lembrar do recheio, ó. Ó, pode soltar o samba, pode soltar o pagode, o funk, o que você quiser, ó, porque o trem tá gostoso. Ó, hum, vai, é? Cê conseguiu, homem. Conseguiu disfarçar o giló. Cê conseguiu disfarçar o giló pra eu comer, ó. Parabéns, meu amigo. Você é chefe, você é craque, ó. Nosso microfone por junto aqui.